Professor, uma dúvida aqui, caso todo mundo concorda com a educação do danço de horário, seria na segunda ou na tia? Aí vamos ver, pode ser, qualquer dia aí, eu sigo. Qualquer dia, né? É. Pra tu. Então tá, professor, vamos lá. Tá, é, na aula passada, né, deixa eu ver se tá aparecendo aqui a tela, tá. Então, na aula passada, nós falamos sobre a ocorrência das águas subterrâneas, balanço hídrico, né, falamos aí sobre a questão das equações envolvidas aí no balanço hídrico, que obedece ali um, nada mais é aí do que um princípio de conservação de massa, né, que entra, é igual o que sai. É, e ali as entradas, seriam aí as precipitações, as saídas, evapotranspiração, que tá unindo ali a evaporação, mas a transpiração, que é a transpiração, é da vegetação, né, e a evaporação seria dos lagos, dos rios, essa água que fica aí retida também no solo, né, é, de forma superficial, e que de alguma forma evaporou. Então nós temos aí a evapotranspiração, que a gente tá chamando de ETR aí, menos, então o que precipitou, deixa eu aumentar aqui, então no nosso balanço aí de massa, né, olhando aqui nesse ciclo hidrológico, como nós falamos, é, o que entra dentro da minha bacia, é, o que entra dentro da minha bacia, aí eu vou chamar de precipitação, precipitação, dali vai ocorrer uma evaporação, que seria dos lagos aqui, ó, a gente tá chamando de evaporação, e evapotranspiração, que seria da vegetação, e aí nós chamamos de evapotranspiração, que seria a somatória dos dois, né, seria a saída, outra saída seria o deflúvio, que seria esse deslocamento aqui, né, da água, a fluidez aqui, né, da água pra os, os oceanos, os rios, tá, a saída ali, né, da tua bacia, tá bom, a infiltração, né, uma parte aí vai estar infiltrando, a gente vai chamar de infiltração, e também vai entrar como, no balanço, como sendo menos, né, então, seria o que precipitou, menos tudo o que está saindo, no nosso caso aí, evaportranspiração, o deflúvio, e menos a infiltração, seria igual aí, a variação do armazenamento de água no solo, então, vamos estar trabalhando hoje, com o nosso balanço hídrico, outro detalhe aqui, que também nós vimos na aula passada, foi que existe várias formas aqui, de considerar, de considerar essa apresentação, deixa eu atualizar aqui, a entrada aqui de outro companheiro, Arthur, fala Arthur, Pedro, beleza, rapaz, vamos continuar aqui, é, meu, eu tenho duas aulas, no de mapa e aula agora também, ah, sim, acabou, mas agora, né, não, no de mapa e aula agora, eu tenho duas aulas online agora, vixi, bom que você não traz atenção nenhuma das duas, né, rapaz, situação, hein, mas faz parte, vamos lá, vamos lá, mas eu estou gravando aqui, aí, ou seja, quem precisar aí depois, vai estar aqui gravado, ah, beleza, hoje tá bom, aí nós estamos falando aí, começou o balanço hídrico, o nosso objetivo da aula de hoje, é realizar aí, o nosso produto final é esse aqui, deixa eu já mostrar a vocês, é realizar um balanço hídrico, né, isso aqui, ó, tá, é, como para encher essa tabela, né, que dados aqui vai estar me dando, eu entro com dados ali de precipitação, e entro com dados de temperatura, e ele ali vai fornecer a evapotranspiração, vai fornecer ali qual é o armazenamento, qual é o... Professor, sim? Como é que eu obtenho esses dados sem ser o da precipitação? Pela precipitação a gente sabe que é através de... É, mas, e os outros, os outros dados? Vou falar aqui para vocês, o da precipitação e da temperatura, você vai obter aqui em sites, né, da Ana, tem também da questão de temperatura, você consegue mostrar aqui, ó, se você digitou na internet aí, dados de temperatura, você vai ver que tem vários, né, tem Incapé, tem outros aí, que... que tem esse controle, né, esses dados climatológicos, a própria Ana também possui, e outras aí que faz esses controles aí, né, e reúne tudo no banco de dados, aí você vai precisar de dados aí de 30 anos, né, para dar confiabilidade ali aos dados, porque, né, a situação, você tem uma bacia, eu não posso considerar apenas, é, os valores aqui, ó, mensais, né, porque nesse ano, eu posso ter um ano atípico, né, dos outros anos, então quando eu faço com 30 anos, olha só aqui, né, o período de duração, 30 anos, ó, de 1950 a 1980, eu vou ter um, um, uma estimativa mais, aproximada, né, da real, mais confiável, também, né, daquela, daquela micro bacia, o que é que acontece ali, naquela bacia ali, então, na verdade, o que foi colocado aqui, ó, de precipitação, ou também aqui, ó, de temperatura, né, pode ver que, o período foi o mesmo, né, que tem que ser considerado o mesmo período, e lá no, na internet, você vai conseguir, ele também, né, ele já te dá esses pacotes aí, você escolhe o tempo, de 30 anos, aqui da, e aí ele vai te fornecer ali, os valores, aí ele vai te fornecer o valor, de cada ano, ele vai dizer, 1951, qual foi a, a temperatura em janeiro, fevereiro, março, abril, né, aí, em 1952, janeiro, fevereiro, março, abril, aí o que é que é feito aí, esse valor que está aqui, ó, esse valor que está aqui, ele já é, um valor médio, desses 30 anos, ó, vocês estão entendendo aqui, então, quando colocou aqui, janeiro, né, Sim, faz a média, faz a média do mês todo, né, aí bota, e depois pega os 30 meses, né, Isso aí, aqui foi janeiro de 1951, né, foi janeiro de 1952, aqui é uma média, quando vocês vão baixar o pacote de dados lá, ele vem ano a ano, aí você vai, eu já fiz já, o que é que acontece aqui, né, para a nossa aula ser mais dinâmica, eu já peguei, e já estou deixando, isso aqui foi um caso real, né, essa bacia, é, do, foi uma bacia do, foi até da dissertação do Niberg, né, bacia sedimentar do Rio do Peixe, é um caso real, foi apresentado ali, na dissertação do mestrado, né, então vamos entender o, o para que disso aqui, é que importância isso aqui tem, para a parte de hidrogeologia, a gente sabe que tem dois ramos, tem a hidrologia, e a hidrogeologia, né, a hidrologia vai tratar mais desses conceitos aí, superficial, né, de rios, mas para nós aí, o que é importante, nós já apresentamos aí, que uma coisa está ligada à outra, né, então se ocorre uma infiltração, para onde é que ela vai? Ela vai alimentar o teu aquífero, tá, quando, a gente estuda aqui, a parte de balanço hídrico, né, o nosso objetivo é saber, qual seria, a recarga, potencial aqui, ó lá, do meu aquífero, entendeu, qual é, quanto vai exceder, é, precipitou, é, evapotranspirou ali, ocorreu uma evapotranspiração, vai, vai ter possibilidade de ele ter aqui um, um deflúvio, né, ou se o precipitou evaporou, ele vai ter tempo necessário, para ocorrer ali, uma saturação no solo, essa água daqui, ela ir para os rios, é, será que vai ter, tempo, ou estrutura ali, né, ambiente, o tipo de solo adequado, para ocorrer ali, depois da saturação, uma infiltração aí, desse, dessa água, será que vai, vai ter uma contribuição, para armazenar, mais água, aqui no meu aquífero, né, então, será que vai abastecer, o meu aquífero, então, isso, isso aqui, está, é, inteiramente ligado, né, com água subterrânea, também, entendeu, então, nós estamos estudando, esse balanço hídrico, justamente, para ter uma ideia, de recarga, potencial, esse aqui, ó, que a gente chama, cadê, vamos lá, para o final, o nosso objetivo, da aula de hoje, é estudar, essa bacia, sedimentar, do Rio do Peixe, que fica lá, na Paraíba, ali, e Sousa, é, verificar, que ali, ali tem várias cidadezinhas, né, ali naquela região, e aí, existe ali, estações pluviométricas, onde foram coletados, os dados, né, que nós, falando, mostramos aqui, há pouco tempo, de 30 anos, cada, é, cada dado, desse aí, ele vai ter uma influência, em cada, áreazinha, dessa, né, da tua bacia total, mas, eu quero, chamar a atenção, aqui, ó, né, o objetivo final, é justamente, para a gente ter, a ideia, é, de como, interpretar, na situação, aqui, dos nossos gráficos, eu estou tendo, aqui, um déficit, né, de hídrico, em certo período, do, do mês, ali, eu tenho, o excedente, ó, sobrou a água, né, aqui, eu tive, novamente, um déficit hídrico, aqui, eu tenho, as curvas, de precipitação, de evapotranspiração, armazenamento, isso tudo aí, ele vai me dar, se eu pegar, aqui, no final, esse valor, total, de excedente, e o valor, total, da minha, precipitação, dividir, um pelo outro, aqui, ó, e multiplicar por 100, ele vai te dar, é, a recarga, potencial, anual, daquela, tua bacia, ele vai te dizer, né, quantos por cento, ali, você tem, de recarga anual, aí, vai te dar uma ideia, de quanto pode estar entrando, de água, é, de recarga, potencial, ou seja, possivelmente, né, é aquilo ali, que vai estar entrando, na, na, de recarga, no teu aquífero, entendeu? Então, nossa, nosso estudo de hoje, vai ser só isso aqui, aí, é, vou mostrar aqui a vocês, a situação, aí o estudo, nosso estudo, né, tá, em cima, dessa bacia, sedimentar, aí, do rio do peixe, então, vamos lá, é, na aula passada, eu cheguei a falar, né, que nós, temos três, três casos aqui, para, é, representar a precipitação, naquela área da bacia, vamos voltar aqui, aqui, né, temos três, possibilidades, a média aritmética, o método de Thyssen, e o método das isoétas, aí, nós vamos estar usando, esse método aqui, né, olha lá, cadê, esse, esse método aqui, é, cadê, esse aqui, então, a avaliação da chuva média, é feita pela estimativa, da média ponderada, em que se utiliza, como peso, a área de influência, de cada posto, então, nós, nós estaremos utilizando, essa opção aqui, né, por quê? Porque a primeira opção, o método direto aqui, que é a de média, a precisão desse método, pode ser satisfatória, se a estação, plurbiométrica, se for uniforme, uniformemente, distribuída, na área considerada, que não é, né, no nosso caso ali, não é, então, você não tem ali, uma bacia, e ali, eu tenho um ponto aqui, outro ponto ali, outro ponto aqui, eu não tenho ali, é, uma área, uniformemente, distribuída, né, tem aqui, o valor da área 1, é igual a área 2, que é igual a área 3, não, então, nós temos uma situação, é, que tem que se levar em consideração, a média ponderada, tá, então, nós temos lá, uma, a média ponderada, nós já comentamos, né, se eu tiver uma estação, plurbiométrica aqui, outra ali, outra lá, colar, então, eu, vou tracejar aqui, uma linha, entre uma estação, plurbiométrica e outra, uma outra linha, entre uma estação, plurbiométrica e outra, e entre uma, deixar de cores diferentes, aqui, né, nós comentamos isso aí, falando sobre, na aula passada, vou colocar de vermelho, faz um traço aqui, entre uma estação e outra, um traço entre uma estação e outra, né, no meio, na metade, aqui, no meio, aqui também, e aí, é unido a esses, até ocorrer a interseção, né, o cruzamento ali delas, e aí, você vai, tracejar, então, ali, sim, eu tenho, as áreas, de cada, de influência, de cada, estação, plurbiométrica, né, então, tá, temos essa daqui, para essa estação, P1, temos essa aqui, para a estação, P2, e essa área aqui, para a estação, plurbiométrica, P3, aí, o que é que é feito aí, deixa eu liberar mais aqui, para quem está querendo entrar, fala, seu Gabriel, é o, beleza, Gabriel, vamos lá, então, nós estaremos considerando, né, esse método aqui, que leva em consideração, a média ponderada, então, tá, então, eu preciso de que, eu preciso, da chuva média, né, para obter essa chuva média, eu vou precisar, da chuva em cada posto, multiplicado ali, pela área, da poligonal, né, dividido pela área total, aí, o que é que vai ser feito aqui, sim, aqui, é como foi feito, né, como eu mostrei, há pouco tempo, então, para o nosso caso aqui, né, do nosso, da nossa atividade, nosso exercício, já deixei pronto aqui, né, na verdade, o próprio Lindenberg, né, quando ele fez aqui, a dissertação, já, ele já fez já, essas, divisões da área, mas, é isso que eu mostrei, né, entre um ponto e outro, tomou a linha no meio, entre um ponto e outro, outra linhazinha ali no meio, entre um ponto e outro aqui, ó, a metade, né, outra linha, entre Souza e São Gonçalo, outra linha, opa, deixa eu apagar isso aqui, e depois é só unir, né, vai unir, daqui para cá, aí ele vai em contra com essa outra reta, entre esse ponto e outro, também tem essa outra reta, né, ó lá, é uma que cruza aqui no meio, então, vou tracejar também, entre essa aqui, tem essa outra reta, entre esse ponto e outro, também tem essa outra reta, né, entre esse e esse, entre esse e esse, e aí você já definiu ali as suas áreas, olha, entre esse ponto e outro aqui, entre Souza e Pombal, também tem um ali no meio, né, essa linha está mais ou menos aqui no meio também, que não está dando para ver, então, vou ter essas áreas de influência aí, essas áreas aqui, né, tem essas áreas, então, no AutoCAD, você consegue definir essa área, só que também, já deixei ela aqui descrita para você, que área seria essa, então, da Barra do Juá, eu tenho aqui a coordenada da minha estação, do biométrico, né, e a área de influência é essa aqui, 178, 209 km², né, então, para cada estação que o biométrico, você tem uma área, essa área já está aqui definida, está a coordenada daquela estação, e a área representada, daquela região da bacia de influência, né, daquela estação, até aqui todo mundo está entendendo, então, isso aqui, eu já deixei de informação como dados, né, para vocês, até então, estou só mostrando como é que se chegou a essa tabelinha, que está lá no exercício de vocês, né, aí aqui, precipitação média mensal, foi obtido lá da ANA, como eu já comentei, né, 30 anos, nesse período, então, todos os janeiros aí, de 51 a 80, foi colocado aqui, ó, para a Barra do Joar, Barra do Joar, né, então, está lá, 77,10 mm, a chuva, Pombal, 80,30, Assurdo Pilões, 89,14, Antenor Navarro, 127,34, Souza, 81,03, São Gonçalo, 103,34, Então, esses aqui, são os valores de P, em cada, uma da bacia, né, os valores de P, em cada uma delas, a média, de 30 anos, em cada estação, né, então, nós temos ali, em cada mês, quais foram os valores, beleza, isso aqui também, eu já deixei lá, né, para vocês, aí, vamos lá, de temperatura, a mesma coisa, né, em cada ponto, é, as leituras aí, de temperatura, aí tá, e agora, como é que eu faço, né, aí eu deixei lá, o, deixei para vocês aí, deixa eu só voltar aqui, já deixei lá no, 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 no mudo, né, no aba, uma planilhazinha, que foi criada aí, por rolinho, para, é, construir aí, o seu balanço hídrico, né, contabilizar, esse balanço hídrico, pelo método aí, do doutor Tweet, né, foi, foi, bolada aí, em 1955, que vem sendo utilizada aí, até hoje, né, denominada aí, de balanço hídrico, climatológico, é, então, vamos lá, vou sair daqui, e vou abrir, a tabelinha, olha, então, a tabelinha, ela, você vai baixar, essa aí, pode baixar na internet, mas eu já deixei disponível, né, no ambiente virtual, de vocês, no aba, então, foi ali, criada ali, por Glauco de Souza Rolim, em 1955, e Paulo César, Centenas, ali na USP, então, ela, essa, essa planilha aqui, é clássica, né, todo mundo usa isso aqui, aqui no Brasil, em vários estados, vocês vão ver, que a galera, utiliza ela, então, ela vai construir aí, é, essas, esses teus gráficos, tá, e o que é que ele precisa ali, ele vai precisar de quê? De você entrar, né, com os valores, de temperatura, e de precipitação, só que, eu vou ter que trabalhar, né, os valores de temperatura, beleza, eu vou entrar aqui, ó, deixa eu abrir aqui, né, isso aqui é a atividade de vocês, né, pessoal, porque não tem nada aí, avaliação, balanço, híbrido, né, eu vou entrar, os dados, com a latitude, essa latitude, influencia, na, na forma, né, de, de radiação, né, como, o, aquele ponto ali, ele está representado, né, no teu globo, no, no teu globo ali, em relação às, em radiações solares, né, então, existe influência aí, também no balanço híbrido, aí ele pede a latitude, que tem relação aí com esse híbrido, que vai ser utilizado mais adiante, é, também, vai precisar dessa capacidade de água disponível, que sempre, utiliza aí, né, 100 milímetros, que você vai ter que alimentar aqui, também, já até deixei, né, e aí você coloca ali, qual foi o ano considerado, no caso, vocês pegam, vão pegar aí, de 1951 a 80, 1980, e o resto é só alimentar, temperatura, aí a temperatura, é, vocês vão lançar, esses valores aqui, né, da temperatura, só que, aqui eu tenho, de várias, de vários, é, de vários municípios aqui, né, de Souza, São Gonçalo, Antena Navarro, são vários municípios, e aí, que estão dentro da minha bacia, que eu, que eu peguei ali, a temperatura, né, aí eu vou vir aqui, ó, eu criei uma outra, uma outra planilha, aqui também, já deixei lá, no ambiente virtual, só que eu só fiz o primeiro passo, o resto é com vocês, vejam, então, aqui, de temperatura, aí tem lá, janeiro, eu vou, dar um, um alto, tá, tá aqui aqui, pra vocês entenderem, então, janeiro, barra do joal, 25,42 graus, então, tá lá, janeiro, barra do joal, 25,42 graus Celsius, aí, e pombal, qual é a temperatura, então, pegou daqui, né, vai colocando lá, açude pilões, açude pilões, 27,58, 27,58, antena navarro, então, vocês vão pegar essas informações, aqui, de temperatura, e vão jogar aqui, na planilha, tá certo, vão pegar, esses valores, aqui da planilha, que foi dado, os valores da tabela, e jogar aqui, na minha planilha, Souza, São Gonçalo, aí daqui, eu vou ter a média do mês, ó, a média, né, na minha bacia, naquele mês, entendeu, então, eu vou pegar a média, da minha bacia, naquele mês, e, pra fevereiro, a mesma coisa, vou pegar a média, daquela bacia, naquele mês, aí, vocês vão completar, vocês vão digitar, né, março, e vai descrever, que vai ficar, março, vai ficar, janeiro, março, abril, até dezembro, né, temperatura média, então, aqui nessa coluna, vai ficar, temperatura média, para todos, todos os municípios, né, e esse valor aí, que é o valor médio, deixa eu desligar aqui, o celular, esse valor aí, é o que vocês vão utilizar, aqui, ó, de temperatura, entendeu, então, e esse valor, de temperatura, de janeiro, é esse valor, 27,37, aí, você vai colocar aqui, 27,37, a média de cada mês, pessoal, a média de cada mês, 26,58, aí vai colocar, 26,58, e o próximo valor, aí é com vocês, vocês vão construir aqui, né, entendeu, aí vamos para cá, vamos para a precipitação, na precipitação, eu tenho que levar em consideração, a, a área, né, vamos usar aí, aquele, aquela questão de, média ponderada, então, o que é que eu faço, para obter aí, o valor de janeiro, a média ponderada, né, para janeiro, de precipitação, eu já, já não vou fazer igual, eu fiz aqui, com temperatura, né, vou usar lá, é o que foi, definido lá, né, por média ponderada, aí eu vou ter que fazer o que, achar, aí vamos lá, vamos voltar, aqui na avaliação, então, temperatura, vocês já entenderam, aí vamos para, precipitação, para a precipitação, eu vou seguir, aquele método, né, de, de Tyson, aqui, então, tem que ter, eu tenho que saber, quem é, a chuva em cada posto, então, eu tenho aqui, janeiro, qual foi a precipitação em cada um, eu vou colocar lá, janeiro, 77,1, em Pombal, 80,30, açude pilões, 89,14, vou preenchendo, aqui no final, eu tenho a média, mas não é essa média, que eu vou utilizar, eu tenho que usar uma média ponderada, aí eu venho para essa outra linha aqui, qual é a área, de cada, município ali, onde está inserida a bacia, né, a área, da bacia, naquele município, em quilômetros quadrados, aí, vocês, já, já tem aqui, ó, Barra do Joar, qual foi a área, né, de influência, lembra lá, né, a área de influência, de cada uma dessas aqui, né, de Souza, de São Gonçalo, então, está aqui, aí, eu vou pegar, Barra do Joar, foi de 178,209, aí, eu venho para cá, 178,209, de Pombal, aí, eu vou pegar, qual foi a área, considerada de Pombal, aí, vejam que, que ele está aqui, pessoal, fora de ordem, né, cuidado aí, Pombal, está cá embaixo, 79,975, 79,975, próximo, Açudo de Pilões, aí, vocês, vem com cuidado, Açudo de Pilões, está aqui, 362,500, entendeu, e assim, você vai fazer, né, trazer de lá para cá, aí, a área total, a área total, é o somatório, dessas áreas, né, você soma todos, aí, vai dar esse valor aqui, eu até deixei aqui do lado, 1.288,573, aí, eu deixei aqui, para facilitar, tá, mas, já está repetido, né, é a área total, então, fica antenado aí, aí, esse, W, é o que? Seria, a área 1, dividido pela área total, então, vou pegar, a área 1, dividido por esse, eu vou, na minha fórmula, é o que? É igual, né, coloca lá, isso aqui, vai ser igual, a área 1, dividido, pela área total, e dá enter, quando fez isso, ó, vocês vão puxar para cá, né, aí, ele só vai repetir a fórmula, repetiu a fórmula, todos vão estar iguais, esse, dividido por esse, vai dar esse, esse, dividido, esse, dividido por esse, vai dar esse, né, beleza, achou já o teu, WI ali, aí, quem vai ser, o teu, a precipitação média, olha lá, a precipitação média, vai ser, o WI, vezes, o PI, né, que é, a chuva em cada posto, vezes, o que você achou, da área, da, de cada polígono, dividido pela, a área total, né, então, vai ser o que aqui, K3, HD aqui, ó, o K3, que seria, a precipitação, naquele mês, ali, naquele local, dividido, vezes, esse, fator aí, né, de ponderação, aí, ó, que é o teu WI, entendeu, então, esse, vezes esse, dá esse, e aí, você vai repetir, né, a fórmula, para os demais também, aí, qual vai ser a tua precipitação média, é, em janeiro, vai ser esse valor aqui, ó, é o somatório, né, você vai colocar lá, esse aqui, é igual, aí, ou você, coloca aí, soma, daqui, para cá, né, fechou, ele vai dar lá o valor, tá certo? Então, esse valor aqui, que é o somatório, né, de cada, de cada mês, desse aqui, multiplicado, é, não, esse aqui já é tua precipitação média, né, de janeiro, aí, fevereiro, vocês vão fazer a mesma coisa, vai pegar os dados lá, de precipitação, para fevereiro, né, tá aqui, fevereiro, 105,34, 105,34, é, fevereiro em pombal, 131,44, e assim sucessivamente, ó, é, assuntilões, 145,18, aí, aqui, vai fazer o que? A mesma coisa, qual é, aí, você pode vir aqui, né, dar, é, um, ctrl C aqui, ctrl V, né, qual é a área de influência, em, é, dessas bacias, não sei a mesma, é verdade, essa área de influência aqui, não muda, né, aí, você coloca lá, ctrl C, ctrl V, área total, aí, você vem, ctrl C, ctrl V, né, área total também não muda, opa, aqui, você pode colocar como sendo igual, aí, a esse de cá, né, área total, então, no Excel, você tem como trabalhar de diversas formas, aí, aí, o W vai ser quem? Vai ser igual, a quem, né, a área, a precipitação ali, de fevereiro, é, dividido, né, ou vezes, vamos lá, como é que era lá, a formulazinha, vocês vão lembrar aí, é, precipitação, a área, I, nós já temos, ainda não, né, que é a área, assim, aqui, H, W, I, igual a, I, né, dividido, pela área total, entendeu, então, vai ter cuidado na hora de copiar as fórmulas, para ele não se repetir aqui, de forma errada, né, então, aqui, lembrar, que, primeiro, é o fator de ponderação, né, que é a área I dividida pela área total, a área I dividida pela área total, aqui sim, que eu vou poder, jogar para cá, né, repetir a forma, e esse aqui, depois você manda para a gente, que eu acho que, é muito importante, eu acho que eu fui me perdendo, alguma parte, depois eu queria dar uma olhada, tá bom, beleza, beleza, mas vai acompanhando aí, aí a precipitação, média, né, vai ser igual, a precipitação ali, naquele ponto, vezes, o, o W, né, isso aqui, vai ser feito, para todos também, ó, aí, aqui no final, é a mesma coisa, você pode até copiar essa fórmula, é o somatório, dos teus, valores, né, de precipitação, então, posso copiar essa fórmula aqui, ó, que ele vai somar, todas, as suas, as suas, prestações ali, levando em consideração, já, as áreas de influência, então, esse valor aqui, de 156,94, é o que vocês vão levar, para esse outro, essa outra planilha, então, é de janeiro, de janeiro, ó lá, 92,80, 92,80, de fevereiro, 156,95, 156,95, aí, pode ver que, aqui embaixo, ele já começa, a fazer alguma coisa, já começa a querer desenhar os gráficos, ó, ele é tudo automático, entendeu, e aí, vocês vão fazer, é, a temperatura aqui, vai ser qual, aí, vocês vão ver, qual é a temperatura, né, e aí, vocês vão definir, aqui ainda, levando em consideração, aí, né, essas tabelas, não tem erro, se você seguir, essa sequência, vocês vão, vão, terminar de preencher, é, aqui ó, fevereiro já foi, janeiro já foi, janeiro já foi, fevereiro, aí agora vem, março, abril, maio, junho, julho, até dezembro, aqui também, ó, março, abril, maio, junho, julho, até dezembro, aí no final, né, no final, quando vocês, colocar aqui, esses valores, no final, vocês vão ter aqui, ó, os resultados, do excedente, total do excedente, hídrico, vocês vão ver, se vai ter excedente ou não, esse valor que tiver aqui, dividido, pela, pela tua precipitação, aqui também, total, né, dividindo esse, por esse, vocês vão achar, vocês vão achar aqui, vou colocar até aqui, a recarga potencial anual, o teu excedente, total, dividido ali, por tua precipitação, total, multiplicado, por 100, então, isso aqui, que é multiplicado, por 100, ele vai te dizer, quantos por cento, você tem ali, de recarga potencial anual, vocês estão entendendo, tem alguém chegando aqui, estou acompanhando, entendendo uma palavra muito forte, fala, beleza, beleza, desculpa, desculpa, atrás aí, ah, ah, lá, então, o balanço híbrido, ele, é definido dessa forma aí, né, vocês vão preenchendo, aí, o que é que eu queria fazer aqui, é, eu queria deixar, é, a aula de hoje é só sobre isso, balanço híbrido, né, então, eu estou explicando, expliquei aqui a vocês, como é que é feito, e queria deixar esse tempo, para vocês fazerem aí, março, abril, maio, junho, aqui também, né, fevereiro, março, abril, maio, junho, e preencher, essa tabela, com esses dados aí, que vocês vão obter, e aí, já ter, né, o teu, a tua atividade, que seria esse extrato aí, de balanço híbrido mensal, entendeu, então, se, se você já estiver na frente aí, na tela do seu computador, já toma esse tempo, para construir, nosso objetivo, como eu falei, ter uma ideia, de quantos por cento ali, ó, vai ter de recarga potencial, pode ser que o precedente ali, seja zero, e aí, tu não vai ter recarga potencial, né, aí, a gente já vai ter ideia, de que, teu acrífero, vai estar, é, sem recarga, né, então, talvez, se ali, você tiver vários poços, está tendo captação, de água subterrânea, e não está tendo recarga, um dia, isso aí, seca, né, então, só para a gente ter uma ideia, de recarga potencial, tá bom, então, é, eu vou deixar aqui, eu sei que, teve gente, chegou agora, né, de recarga potencial, mas, eu queria parar, e deixar com vocês, né, eu gravei aqui, a, essa explicação, vou, parar, né, e vou dar o link, para vocês aí, aí, vocês vão assistindo, com calma, e vai abrindo ali, o Excel, e vai fazendo, essa atividade, aí, que está no mundo, tá certo, então, não tem erro, você vai fazer, esse passo a passo, no final, se vocês quiserem, conferir, né, deu certo, deu errado, aí, é só vocês observarem, aqui no slide, que, também está aí, no mundo, é aí, e aí, vocês vão verificar, vai, vai dar igual, esse aqui, ó, balanço de comensão, vai dar igualzinho, né, esse daqui, tá certo, no final, vocês vão até ter, já o valor, da recarga potencial, então, é isso, vamos lá, mãos da obra, e no final, eu quero lá, no mundo, né, essa, essa planilha, com cada, extrato desse, né, que não só, não vão ser aqui, só esses três, ele tem vários resultados, aqui embaixo, é, quatro, cinco, esses cinco resultados, aqui, e mais a planilha, né, que vocês também, vão dar um, recortar, e colar, aqui no outro, tá certo, então, vamos lá, façam aí, esse balanço hídrico, e, e, se tiver qualquer dificuldade, é só falar, pessoal, estou tendo dificuldade aqui, e aí, a gente vai estar, ajudando aí, tá bom, então, vou, vou paralisar aqui, a gravação, e vou passar para vocês, aí, vocês vão seguindo, passo a passo, aproveitar esse tempo, são aqui, ó, 2h40, aproveita esse tempo da tarde, para fazer, esse exercício, quem ainda está devendo, a, elaboração aí, né, definição, delimitação, da passeia geográfica, também, é, façam, e se tiver alguma dúvida, eu vou estar aqui também, à disposição. não, beleza, professor, estou acabando de fazer, o outro, o outro,